Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje eu estou aqui pra gravar o primeiro episódio da nossa nova série de FNAF E estamos aqui com Five Nights at Freddy's 2 Eu gravei a série do FNAF 1, então se você quiser é só procurar aqui no meu canal Talvez eu deixe aqui nos cards, né, não sei Mas então é isso, bora lá começar a jogar esse FNAF aqui porque eu tô bem ansiosa Então, bora dar um new game aqui E a pizzaria foi reaberta, dessa vez com novos animatronics Tem o Toy Bonnie, Toy Freddy e Toy Chica Muito bom, tem a Mango, tem um Balloon Boy também E tem os animatronics antigos Enfim, aqui temos o tutorial e eu vou aumentar bastante pra vocês poderem escutar Eu vou ficar surda, mas ok Aqui tem o Puppet e a gente tem que ficar apertando aqui pra recarregar Enfim, eu não sei se eu deixo a carinha falar ou se eu fico falando junto Que eu não sei como é que tá o som aí pra vocês Mas ele tá explicando, né, como é que se joga e tudo mais Eu acho Tá, eu sinceramente não sei o que fazer porque é a primeira noite, a primeira noite é tranquila Mano, quando é que esse carinha vai parar de falar, cara Que ranço Olha ali os animatronics antigos, galera Mano, inútil esse carinha falando, né, pelo amor de Deus Eu nem sei se vocês estavam escutando direito ele falar Mas enfim, temos aqui o corredor Normalmente, quando os animatronics vêm aqui, quando é o Fox, você coloca a máscara E você fica piscando a lanterna no... Ah, não, calma, eu me confundi Com o Fox você taca a lanterna Aí se for outro, você coloca a máscara, né, pra eles pensarem que você é o Freddy Aí tem que ficar de olho aqui Aí tem a bateria também ali, como vocês podem ver Tem aqui as ventilações e tudo mais E o Toy Bonnie é sempre o primeiro a sair daqui, mano, sério Ó, ele tá aqui, gente É o Toy Bonnie E é isso, né, é só você ficar cuidando aqui Já é duas da manhã, noite e um A noite e um, como todo mundo sabe, é a mais tranquila Opa, 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 opa O Puppet aqui É... tem que ficar rebobinando aqui E ele parou de falar Meu Deus, vou aumentar esse volume aqui Pra vocês poderem escutar melhor, né Porque eu tô quase surda E eu tenho que ficar gritando pra poder me escutar falar Sei lá por quê Mas ok Aí a gente tem que ficar rebobinando aqui, isso aqui Porque senão o Puppet vai sair daquela caixa ali Entenderam? É três da manhã já, a noite e um é tranquilaça E tem animatronica andando Aí eu tô com dor no pescoço Porque eu tô muito pra frente, mano Ih, dor no pescoço Gente, aqui tem a... Cadê? 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 Ai, Toy Chica Toy Chica, deixa eu ver Só tá o Toy Freddy ali Aqui, ó, a Mangle, gente A Mangle é tipo um Foxy da vida Só que é a Mangle Entenderam? Beleza, a noite e um é sempre... Eita O que 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 aconteceu? Show stage? Ai, minha lanterninha se fosse Eita Meu Deus do céu É a Toy Chica Peraí, a gente faz assim, ó Oi, Toy Chica Sou eu, o Freddy Olha pra mim Sou eu, o Freddy Ah, saiu, beleza Olha, os dois querem entrar aqui na tubulação, mano Que raiva Quatro da manhã Puppet, Puppet, Puppet Beleza, tá tranquilo Ai, ai Ventilação Tubulação aqui É, esses treco Ai O Toy Bonnie Eu ia falar Freddy Mano, eu tô tensa na primeira noite É porque, tipo, tá muito alto o som Sério, vocês não tem noção Tipo, pra vocês pode estar baixinho Mas pra mim, meu Deus do céu Tá estourado isso aqui Ai, minha lanterninha É, eu tô aí Toy Freddy Botar a máscara aqui Pra ele pensar que eu sou Freddy Ele tá mais perto Meu Deus Ai, ai Beleza, ele saiu Puppet Ai, minha lanterninha Ai, eu tô aí Fé Boni Toy Chica Bota a máscara Quando você vê um desses toys Bota a máscara Só tem mais um pontinho de bateria Na primeira noite Eu comi tanta bateria assim E o Puppet Mano, vai embora Ai, ai Ai, esse barulho de que tem animatronic por perto me assusta, mano Sério Que fica tipo umas vibrações Assim, sonoras É horrível Horrível Não gosto Eu tô vendo que eu tô tendo que Eu tenho que Eita Eu tenho que economizar bateria Tem animatronic correndo por aí Não é possível Eu tô escutando passos E é cinco da manhã, mano Eu tô com medo Tô com muito medo Socorro Ai, essa noite demora, né São maiores as noites aqui do que no Ai, que susto Do que no No primeiro As noites do Passei Nossa, mano Muito pró aqui Uau Olha pra mim Eu sou pró Noite dois já Mas já Mas já Mas já Não, não Então, gente Eu acho que eu vou deixar aqui Por aqui Porque já tá um vídeo grande, né Aparentemente Fui bem tensa até E Ainda tem bastante coisa pra jogar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né Se você gostou Dê seu hashtag LikeAmazing Pra mim continuar essa série aqui E no próximo episódio Eu vou jogar Noite dois E eu vou conseguir passar Tô falando Eu vou conseguir passar É nóis Tchau